Já está confirmado em qual episódio e como vai ser esse retorno do Morgan à cidade do Rick A cidade lá do início de The Walking Dead da primeira temporada E mais, os outros títulos dos seis primeiros episódios com sinopses Um deles inclusive indica referência ao Negan, meu querido Será que pode ter uma conexão de Dwight e Sherry ali com a vingança com o Negan? Meu querido, tem muita coisa que foi revelada oficialmente Se você quer saber, cola aqui nesse vídeo que eu vou explicar tudo Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo bom com você que está assistindo? Então eu estou muito bem Espero que com você também esteja, eu sou o João Victor, eu para você que não conhece E hoje eu estou de volta para trazer para vocês mais um vídeo agora sobre Fear The Walking Dead Porque temos a revelação finalmente oficial dos seis primeiros títulos e das seis primeiras sinopses Que eu vou analisar tudo, mas claro, antes disso, né Para você que ainda não está sabendo da nossa aula do dia 10 de maio Aula gratuita Em que eu vou estar ensinando como você pode fazer uma renda extra com o YouTube Inclusive com um canal sem precisar aparecer Que é um método que tem dado certo para muita gente Para quem está com vontade, quem tem interesse de verdade mesmo É só colar no primeiro link na descrição Para encher seus dados e acessar o nosso grupo exclusivo de WhatsApp lá Mas agora é o seguinte, a cada dia que passa, né, estamos mais próximos da estreia da última temporada de Fear The Walking Dead E a cada dia vai sair mais coisa No caso a gente já tinha só os títulos dos três primeiros episódios Agora a gente tem os títulos dos seis primeiros, todos os seis E também as sinopses prévias ali, né Tá aqui, né, vamos começar com o primeiro episódio Estamos aqui no site Rotten Tomatoes A gente já tinha o título desse primeiro episódio Que é Lembre-se do que eles tiraram de você Mas agora a gente tem a sinopse É, traduzido aqui para o português para facilitar É dito, depois de se infiltrarem no Padre Morgan e Madison voltam a se desentender Tentando fazer o que é melhor para a Moe Enquanto lutam para aceitar suas novas vidas Sobre o olhar atento do Padre Sim, aqui de cara, essa sinopse Se refere muito à forma como a sétima temporada terminou, né Que é com Morgan e Madison sendo levados para o Padre Com esse objetivo do Morgan de resgatar a Moe Que aqui ainda era bebê, né O que provavelmente significa, então, que deve mostrar Que Morgan e Madison passaram anos aí com o pessoal do Padre Acredito que essa cena aqui, né, deles chegando e tal Deve ser antes do salto temporal E aí deve ter um tempo passado Só que é interessante eles falarem do ponto de Morgan e Madison voltarem a se desentender Tipo, enquanto eles estão arrumando o melhor para a Moe Eles se desentendem Será que isso tem alguma coisa a ver com a fidelidade Que a Madison tem com esse pessoal do Padre? Porque se tem uma coisa também que deve ser explicada Eu tenho falado direto, é como eles salvaram ela da época do estádio Isso ainda não foi explicado Como a Madison sobreviveu, como a Madison voltou Nesse primeiro episódio é bem provável que tenhamos uns flashbacks De bons tempos antes de quando ela chegou lá E provavelmente essa deve ser a treta dela com o Morgan Talvez ela tenha um pouquinho ali de acreditar na questão do Padre Enquanto o Morgan quer tirar a Moe de lá Ela prefere que a Moe fique Pode ser alguma coisa assim Coloca nos comentários o que você acha desse episódio Mas vamos falar agora do episódio 2 O nome desse episódio é Blue Jay Traduzido por português Gaio Azul A gente já tinha falado do título Mas a sinopse a gente não tinha E diz, ó Depois de fugir do Padre Aqui já é um ponto interessante Confirmação A segurança e a solidão de June São ameaçadas por um reencontro indesejado E a busca desesperada de um pai Por sua filha desaparecida Meu querido, olha que ponto estranho Aparentemente, né Trata-se de um episódio com muito foco na June Depois de fugir do Padre Só que aí que tá o ponto A gente não sabia que ela tinha sido pega E tava presa com o pessoal do Padre Já é um spoiler do negócio Que nesse salto temporal Provavelmente ela ficou presa com eles E nesse episódio 2 tem ela escapando Mas enfrentando algumas consequências desse grupo A gente sabe que eles não capturaram só a Moe de criança Eles capturam várias, né Então a criança que esse pai deve estar procurando Desaparecida Que a June deve encontrar Deve ser uma das que estão com o Padre E provavelmente ela vai estar numa missão pra ajudar a resgatar Agora, quem é esse pai que tá à procura da sua filha Eis a questão, né Vamos seguindo pro episódio 3 Que é o último Que a gente tinha um título até então Odessa era o nome Mas a gente não tinha a sinopse E ela diz, ó A busca de Moe Pra provar as verdadeiras intenções de Padre A deixa confusa Enquanto ela é atraída Para a maior teia de segredos Olha aí Mais uma revelação interessante Sobre a Moe Agora crescida Que ela quer revelar as intenções do Padre Que ela quer ser a pessoa Que vai desmascarar o Padre E aparentemente Só que o interessante é que o Kiki fala Que essa busca deixa ela confusa Ou seja Ela provavelmente não sabe toda a verdade do grupo E ela vai ser atraída por alguma coisa, né Eu não sei dizer bem Mas agora vamos chegar no ponto principal Os novos títulos de episódio Você já pode ver aqui A confirmação De qual o episódio em que vamos ter nostalgia Em que vamos ter o retorno A primeira cidade que apareceu em The Walking Dead Que é King County Aos arredores de Atlanta Você pode ver O episódio 4 tem o nome de King County Aqui traduzido para português agora, né E inclusive temos uma préviazinha Uma mini sinopse Que veio para esse episódio Mas que dá para a gente ter uma noção Olha isso O retorno de Morgan a King County Fica complicado quando o Padre vem cobrar Olha isso E vamos com o raciocínio Para quem não se lembra King County era a cidade onde o Rick morava Onde ele conheceu o Morgan Na época com o Dwayne Primeira temporada de The Walking Dead Vamos ter o retorno nos lugares lá E parece que não é o retorno do Morgan sozinho Cenas do trailer mostram Que Grace e Moe vão estar lá com ele Inclusive na casa lá, né Onde ele recebeu o Rick na época A Grace vai falar da arma que o Rick deu para ele E assim, a gente vai estar vindo de um episódio Que era sobre a Moe E assim, já confirma para a gente Que ela vai fugir até que rápido Do Padre A família que já vai estar reunida junto Só que a gente não sabia que o Padre Vem cobrar Igual fala na sinopse Ou seja, o pessoal do Padre Vai estar atrás deles Provavelmente Para poder tentar pegar a Moe de volta Então sim, dá para ter uma ideia De que além das diversas referências ao Rick E ao passado de The Walking Dead Que vão ter nesse episódio Também deve ter uma treta muito louca Com o pessoal do Padre Eles devem chegar lá Metendo bala e qualquer outra coisa E a gente sabe também Que a casa que era Que o Morgan viveu com o Dwayne O filho dele no passado Ela também vai pegar fogo É mostrado em trecho do trailer Pode ter a ver com o ataque Do pessoal do Padre Que vai fazer isso aqui pegar fogo Não é o próprio Morgan Tentando apagar o passado Igual a gente teorizou Assim, pelo menos para mim Está ficando bem interessante Mas a gente já vai para o próximo título novo Episódio 5 Presta atenção que referências vão chegando Olha isso Esse episódio aqui Já é um que a gente não tem tantos detalhes Apesar do próximo ter Esse aqui o título É mais tempo do que você imagina Ou seja Vai demorar mais do que você imagina Alguma coisa assim E tem a mini sinopse Que foi revelada dizendo Os heróis lutam contra o relógio E as forças do Padre Ou seja Já dando uma ideia Que nesse episódio A gente já vai ter Pelo menos parte do grupo Junto lutando Guerreando contra o Padre Eu acreditaria que Essas imagens aqui Podem ser desse episódio Tem o Morgan Mandando rádio para a galera E tem aqueles soldados Aquele grupo de militares Que está junto com o Daniel Salazar Inclusive a gente tem Essas imagens que mostram Mais do grupo junto A Mo aqui com o Morgan A Sherry junto com o filho dela Que eu acredito Que deve ser o homem sim Que eles resgataram também Do Padre O pessoal Tudo junto Para poder tretar E vencer esse pessoal Mas aí a gente vem Para o título novo O último título revelado Até então Que é o último episódio Dessa primeira parte Vão ter só seis episódios Depois mais seis No final do ano Mas que esse título É um que sim Dá muita referência Esse em especial Eu decidi colocar em inglês Porque fica mais similar O nome desse episódio É All I See Is Red Que significa Tudo que eu vejo É vermelho Que sim É uma expressão Para falar Quando você está revoltado E cego de raio Tudo que eu vejo É sangue Eu só vejo isso Que meu querido Antes de ler a sinopse De cara eu tenho que voltar Nesse episódio aqui O 22 da décima temporada De The Walking Dead Que é o episódio Do passado do Negan Da história dele Que num dos momentos Mais loucos Antes dele matar O líder dos motoqueiros Ele conta uma história Dizendo que no passado Antes do apocalipse Ele se envolveu Numa briga Se eu não me engano Num cara que mexeu Com a esposa dele Alguma coisa assim Mas teve um motivo Para ele ficar com muita raiva E na época ele pensou isso Que tudo que ele via Era vermelho All I See Is Red Justamente essa é a motivação Que ele explica para o cara Do porquê ele pode matar ele Sem culpa Só que assim O que esse negócio do Negan Tem a ver com Fear The Walking Dead Qual que é a única conexão Que a gente tem com o Negan Em Fear The Walking Dead A única conexão É Dwight e Sherry As únicas duas pessoas Que foram feridas Assim De forma muito intensa Pelo Negan E que até onde a gente sabia Ainda guardavam um sentimento De vingança por ele E alguma coisa assim Então de cara Quero dar os créditos Para o pessoal do portal The Walking Dead Que comentou comigo Sobre isso também Poderia ser alguma coisa De Dwight e Sherry Atrás de vingança Em relação ao Negan Talvez aqui possa ser Um elemento Que possa dar uma conexão Com uma das séries no futuro Só que aí fica estranho Porque a gente não para por aí A gente segue para a sinopse Mini sinopse Que foi revelada nesse episódio Que não tem muito a ver Com Dwight e Sherry Olha, Morgan luta contra seu passado Enquanto ele e Madison Correm para impedir A expansão do Pátrio Sim, é um episódio Que se refere muito ao Morgan Que assim, essa é a maior probabilidade Que eu acho que tem de ligação Porque para você que não se lembra Na terceira temporada De The Walking Dead O Morgan também diz Que via vermelho Quando ele está contando para o Rick O que aconteceu Com a questão do Duane Que ele ficou muito tempo Tentando matar o zumbi Da esposa dele Até que no final das contas A esposa dele Chegou de frente do Duane O Duane não conseguiu matar E a esposa dele Matou o filho dele Ele ficou tomado por raiva E tudo que ele via Era vermelho I see red Ele repete um monte de vezes E só assim Só com essa motivação Ele conseguiu matar A zumbi da esposa Então claramente A referência desse episódio 6 É alguma coisa Que o Morgan tem preso Nessa questão da esposa E do filho Alguma coisa mal resolvida Que ele tem Que vai ser abordada Nesse episódio Quem sabe uma surpresa Que o zumbi do filho dele Ainda está lá vivo Ou seja Esse episódio pode trazer Mais referências E coisas que o Morgan Pode citar Aumentando aquela vontade De ele de voltar Que pode aumentar A teoria de no final De Fear Ele ser a pessoa Que vai embora E segue para as outras séries Para reencontrar com o pessoal Ainda mais que em dois episódios Antes ele vai lembrar do Rick Das coisas que ele passou Com o Rick E tal Então assim Um episódio que promete Pelo nome e a sinopse Até então Vamos ver se depois Soltam algumas sinopses Mais completas Desses aqui Mas já dá para ver Que Fear vai entregar Os principais pontos Que a gente está sabendo Até então Já nesses seis primeiros episódios Que é bem animador Coloca nos comentários O que você acha sobre isso Qual que é a sua opinião Sobre cada um desses aí Se inscreve aí no canal Para você não perder nada Bora crescer com isso aqui E claro Quero pedir né Para quem puder Para deixar aquele voto No canal Lá no prêmio iBest Para quem não sabe A gente está participando Da categoria Cinema TV Streaming Descobrimos recentemente Que ele estava concorrendo Estamos subindo aos poucos Muito obrigado pelo suporte Quem puder ir lá votar Vou tentar deixar o link No topo dos comentários aí Você pode deixar um voto A cada 24 horas Vai ajudar demais No mais É isso aí Logo eu estou de volta Um abraço Fui